E aí pessoal, tudo bem? Faz dois dias que eu tô trabalhando nesse vídeo e nele eu vou tocar três reggae que foram gravados por duplas sertanejas. Sai de uma música e já entra na outra, é só acompanhar a legenda e a cifra aí em cima pra você não se perder. Eu fiz os solos das três músicas no teclado, a base delas eu fiz no violão, em dois violões, também no computador eu coloquei baixo, coloquei outras coisas aí, juntei tudo isso. Ficou bastante completo e também respeitando o tom das músicas, que é si, e o tempo da música. Então tá tudo certinho aí e eu gostaria de falar que essa gravação instrumental, ou seja, o jeito que eu toquei a música aqui, é uma coisa que eu preparei exclusivamente aqui pro nosso canal. Então se você encontrar essa gravação por aí, eu já deixo avisado que ela foi feita aqui exclusivamente para o canal Vitor 235 Vídeos, onde eu peço que você se inscreva e se gostar, deixa aí o seu joinha. Então muito obrigado, vamos curtir aí esse vídeo, cantar e tocar essas músicas muito legais. Música 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 Dois violões, um teclado e o Vitor 235 Vídeos, um teclado e o Vitor 235 Vídeos. Música 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 Vitor 235 Vídeos. Música 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 Música